Música Acontece que a minha irmã pensa que você é o Ismael, o marido dela que sumiu, não é? Pra que eu tenha certeza que eu tenho que ver. Música Que grito foi esse? Ah, é aquele rapaz que usa máscara, eu fiquei com isso. A senhora tirou a máscara dele, mas que coragem. É, eu tô com pena dele porque eu pensei que fosse uma outra pessoa, mas não é, coitado. Hum, coitado, é? Pois sim. A senhora viu a cara que ele tinha? Não, ele tapou o rosto com as mãos. Mas deu pra notar que ele tinha o cabelo bem escuro. Ai, meu Deus, então é o Robertão, o que eu vou fazer da minha vida?